Olá meu povo, aqui é o Pós um Prantil, mais uma vez com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, estou com uma super dica para você, hoje nós vamos estar fazendo um adubo excelente Junto com pedaços de osso e casca de ovo, um adubo rico em nutrientes, vai ajudar a tua planta aí Excelente esse adubo, então indica aí a você assistir o vídeo até o final, deixar de enrolação e vem comigo Mas antes de você vir comigo, vou logo te pedir para tu se inscrever aqui embaixo, deixar teu joinha, compartilhar com as tuas amizades Então chega de enrolação e agora vem comigo Voltando aqui gente, como vocês estão vendo aí, já botei aqui para ir adiantando o processo Essas cascas de ovos Então no sol, os osso também já estão tudo bem secos O que é que nós vamos utilizar para fazer essa farinha? Nós vamos utilizar uma garrafa prática Se você tiver um liquidificador aí na sua casa velha e que você não usa para fazer os seus sucos e suas outras guloseimas Você pode botar também, quebrar ele com o martelo, bem picadinho E botar dentro do liquidificador e ralar junto com as cascas de ovo Mas sendo que eu já fiz uma vez, não deu certo O liquidificador não era muito potente Não deu certo, não quebrou esses osso por completo E até empenou a hélice do liquidificador Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma garrafa, nós vamos quebrar ele com o martelo E vamos botar dentro dessa garrafa aqui Depois dessa garrafa aqui vai ser outro processo Eu vou fazer isso aqui Esse trabalho aqui todinho Vou botar tudo dentro da garrafa Vou quebrar no martelo Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês Outro passo que a gente vai fazer Para produzir esse excelente adubo Que é rico em cálcio Fóssil e vários outros nutrientes Que vai ajudar aí na sua planta aí Ideal para hortaliças e frutíferas Então, aguarda mais um momento aí Que nós vamos fazer isso aqui E já voltamos Voltamos aqui, gente Como vocês podem ver Já recolhi todo esse material orgânico E como vocês podem ver Já botei aqui Estava dando umas batidas O que é que você vai fazer agora? Você vai bater no chão Vai ficar batendo, batendo Até quebrar ele Gente, lembrando Esse adubo não é o cinza de osso Farinha de osso Por que não é farinha de osso? Porque esse adubo aqui O osso não está sendo queimado não Ele não vai ficar em pó Ele vai ficar como se fosse uns pedaços De osso quebrado Meio como se... Assim, ó Estão vendo? Quanto mais vocês quebrarem Esse adubo aqui, gente Ele é ideal para você misturar na sua terra No seu hummus E botar na sua planta Vou bater aqui mais Daqui a pouco nós vamos ver o resultado Esse excelente adubo Vai te ajudar aí na tua horta Então, vou bater aqui mais um pouquinho Daqui a pouco eu falto de novo Voltando aqui, gente Já terminei o serviço Tirei da garrafa aqui todo o nosso adubo Como vocês podem ver, ó Ele vai ficar assim, ó Os pedaços de osso Você vai misturando a sua terra orgânica Do mesmo jeito que está aí no seu hummus E vai botar A sua planta vai adorar Em breve, em outro vídeo Nós vamos ensinar a fazer O pó do osso Que é Para você utilizar também aí Na sua planta aí Outro tipo de adubo Para você utilizar Isso aqui É um adubo que o osso Nós deixamos assim Como vocês estão vendo Misturado com a casca do osso Então, em breve Nós vamos preparar outro vídeo aí Ensinando a fazer aí A farinha de osso Então, o vídeo de hoje foi isso aí, gente Espero aí que vocês tenham gostado Se vocês gostou Vocês dão um joinha aí Para ajudar o canal Como sempre Todo dia nós estaremos aqui Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Fiquem com Deus E tchau, tchau